Você é indefesa? Todo indefesa Hoje você vai ser só minha viu Eu queria a vontade É lamber você todinha Sabe o que eu mais gosto? É descontar seu coração Mas eu não quero ver você chorar Eu não quero ver você gritar, chorar Eu vou dar um jeito nisso Vamos lá Dá um jeito nisso Relaxa 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 Eu vou dar um jeito para você não gritar Eu gosto de faca, sabia? Você vai ficar caladinha Eu não quero ver você chorar Como que é bom Esse remedinho aqui Vai solucionar todos os nossos problemas É relaxa Eu sei que você goste Esse cházinho está muito bom Bebe Bebe isso aqui Se você não beber por bem Você vai beber por mal, viu Bebe Oi Oi, tudo bom Bebe está dando um cházinho para ela Filha, toma Por quê? Toma um cházinho, toma Olha lá, ele trouxe o cházinho Toma, minha filha, você tem que tomar Não é que seja um pouco Ah, é suco, toma, toma, toma Vamos tomar Eu vou tentar ver se comigo ela toma, tá? Toma, toma Não, por que você não quer tomar nada hoje? Ai, pelo amor de Deus, não tenho paciência com ela não Ainda bem que o homem é um fisioterapeuta como você Está louco É, eu... Não, não tenho paciência não Eu sei fazer ela tomar Não, ela é muito assim, manhosa Eu sei cuidar dela Ah, mas peraí isso Estava esquecendo do meu celular Não queria o serviço sem ele Não, está doido, não dá para ficar Só você Só você, só você para ter paciência, tá? Tchau 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 Eu sei cuidar dela Aí, bebe Bebe Toma Bebe isso aqui Meu Deus, eu estou atrasada De novo, esse carro não pega Vou ter que ir atrás de alguém Pão do céu Toda vida Esse rolo, essa lata Vendo que eu perco Esse trem Me deixa estressada Vou atrasar de alguém Para me arrumar aqui Mas toda a vida Esse rolo desse carro Ai, quando eu estou apurada Aí que o trecho Não pega mesmo Esse saco Da minha Pai do céu O carro não funciona O carro não funcionou Não funcionou Você vai lá comigo Para dar um jeitinho lá? Sim Ah, acho que é só você mesmo Só você Depois eu volto aí, tá filho? Vamos lá Leva lá essa chave E dá um jeito lá Ai, está pronto? Prontinho Ai, obrigado Paulo Eu vou ver agora Como que está aqui, tá? Espera um pouquinho daí Pegou Paulo Obrigado Ai, meu Deus Que benção Que benção Obrigado, tá? Olha lá, puxa Que vão, meu Deus Até que enfim Por quê? Minha filha? O que ele está colocando No suco para minha filha? Não acredito Mas até essa minha dedução Não importa lá Meu Deus Meu Deus O que que está acontecendo? Acho que eu vou te acompanhar nesse dia O que que você está fazendo com a minha filha? Seu canalha Você está achando que eu não vim aqui pelo celular que você fez com ela O que você está fazendo com a minha filha, seu maluco? Você está dando remédio? Você colocou remédio para a minha filha tomar? Tá? Você colocou as coisas aqui Eu vou chamar a polícia para você Seu canalha Você colocou as coisas aqui para a minha filha tomar? Seu maluco? Não Você está achando que eu não vim? Eu não fiz nada Fez sim Você colocou aqui As coisas aqui para ela tomar aqui Você colocou As coisas aí para ela tomar Tá achando que eu não vim? Eu vi tudo, Paulo Quer saber? Eu vi tudo, Paulo Eu vi tudo Para, para Eu vou chamar a polícia Vim chamar a polícia Eu vou chamar a polícia Eu vou chamar a polícia A senhora não sabe quem que eu sou Entrou Abre Para, para, para Oh, minha filha Oh, istabele minha filha Ela não sabe quem que eu sou Ela não sabe quem que eu sou Tô pensando que vai mexer comigo, né? Tô pensando que vai... Vem cá! Vem cá! Vocês duas! Me param! Vou embora! Vou embora dessa casa! Vou embora! Vou embora! Vou pegar o carro dela! Vou embora! Aqui! Opa! 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 O que é que está acontecendo com a minha vizinha, rapaz? O que é que está acontecendo aqui? O que foi? Trancada. O que foi? O homem que eu pagava para ajudar ela aqui, trancou nós aqui. Pensa ela aqui no sofá. Meu Deus do céu, o que foi? Ele trafou o morto do quarto. O medicário fisioterapeuta que fugava a merra. Quase matou eu e ele. Como é que ela está ali? Chama a polícia. Não, vamos ligar para a polícia. Eu acho que ela está toda machucada. Fica tranquila, vizinha. Não desespera não. Minha filha, Isabel, minha filha. Não desespera. Ela está machucada, minha filha. Calma, mãe. Espera aí, vizinha. Vou tomar um prazer e já volto. Ai, que sangue, que sangue. Senhor Paulo, senhor Paulo, você está bem? Que bom que você acordou, senhor Paulo. Senhor Paulo, você sofreu um acidente e você está dois meses em coma. Estou sentindo a perna. Senhor Paulo, calma, respira. Calma, calma, calma. E você tem que passar pelo psicólogo, senhor Paulo. Porque você perdeu os movimentos da sua perna e do seu braço. Cadê meu braço? Ai, estou sentindo formigando meu braço. Cadê meu braço? Você perdeu os movimentos. Por isso que você tem que passar pelo psicólogo, senhor Paulo. Co cycle. Ahhhh!!!!!